A Polícia Civil interditou uma carvoaria ilegal em Nova Iguaçu, na nossa amada Baixada Fluminense. 11 operários, em condições insalubres de trabalho, foram encontrados. Duas pessoas presas por crimes ambientais. Os detalhes, Tôme Dossares. O cenário encontrado pelos policiais mostrava as péssimas condições de trabalho no local. A carvoaria clandestina funcionava na reserva ambiental do Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Não foi encontrado nenhum equipamento de proteção e segurança. Os iglus, que são grandes fornos de altíssima temperatura, estavam expostos ao sol e eram operados por homens usando bermudas e chinelos. Nós conseguimos aprender a fazer a apreensão de um caminhão com uma grande quantidade de carvão, transportando esse carvão de forma ilegal. Então, imaginamos que, com certeza, teria alguma carvoaria nas imediações. 11 trabalhadores foram encontrados no local pelos agentes. Os policiais ainda averiguaram uma casa em situação insalubre que era usada pelos trabalhadores. O ambiente estava sujo e com colchões e lençóis espalhados pelo chão. As refeições também eram preparadas nesse imóvel. A carvoaria funciona de forma completamente ilegal, irregular, sem as licenças, sem a documentação exigida. Mas a questão principal, que é a nossa esfera de atribuição, é a questão criminal. E a questão da poluição, eles ali, nessa atividade que é ilegal, que é ilícita, que é irregular, eles estão cometendo um crime de poluição do meio ambiente. Uma mulher que estava na carvoaria era, segundo os investigadores, responsável pela administração do negócio ilegal e por contratar os operários. Inicialmente, a mulher afirmava que era apenas uma funcionária. Mas os agentes descobriram que, na verdade, ela era sócia da carvoaria clandestina e a prenderam em flagrante. O proprietário do espaço também foi preso. As condições de trabalho dos operários chamaram a atenção dos policiais. Mas, segundo o delegado, elas são de responsabilidade da Justiça Trabalhista. Essas circunstâncias podem ser levadas em consideração pelo juiz no momento da fixação da pena. Quando o juiz for condenar, se for condenar, ele pode levar em consideração essas circunstâncias como circunstâncias agravantes. Mas, por si só, não são crimes e são questões trabalhistas. Os proprietários da carvoaria vão responder por crimes ambientais. Peritos constataram que, além de causar poluição no solo, resíduos de produção eram deixados na natureza. Os investigadores agora querem descobrir quem comprava o material de forma ilegal. Esse material, a venda deles também é proibida. Então, assim, quem comprava esse material de forma irregular, sem a devida documentação de procedência, também está cometendo um outro crime previsto na mesma lei ambiental. Eles também estãoinävando a mensagem do mundo.